Com a mais gata do jet me deito, beat do moica na track eu levanto, gasos bag Papo do pai ser o homem do ano, com a mais gata do jet me deito, beat do moica na track eu levanto, gasos bag E só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer? E só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer? Obviamente, mano eu te bato na rima, cê sabe que cê é fraco, na verdade mano eu chego rimando Por isso cê sabe que eu tô pisando no espaço de... Você fala muito... Rima é boa só que eu não sou ignorante, quem dera a pô se inverter, eu ia falar o quanto é arrogante Só que ele é arrogante, a ponto de falar que na rima não me atinge, então tranquilo é arrogante A ponto de mandar decorada só de animação Mas eu tô troculão, eu mando bem, rima é boa só que eu tô letal Foda-se, eu nem vou atacar, não preciso, eu tô fazendo rap no instrumento e tal Você fala até de animação, protagonismo, você é antagonic? Animação pra você, só se for animatronic Pois eu faço o verso, rimar que é boa, cê sabe que aqui cê não rima um quarto Animatronic, Five Nights at Freddy, cuidado com o urso no seu quarto Você vem só e sabe que, irmão infelizmente cê não vai arrumar Faço o verso agora que cabe aqui, sabe que comigo cê não vai aguentar Sabe por que que esse cara cola na batalha, mas ele empaca? Veio fantasiado de CPTM, tá puto porque eu pulei com a traca? Cê não vai arrumar nada agora, meu truta Já vou fazendo o verso que é bom, cê sabe que aqui cê não desfruta Porque eu faço o verso agora, a rima que é mais bonita Só que cê nem vê eu pulando a catraca, eu sou mais inteligente, só faço a catraca infinita Muito barulho pra essa batalha, família! Chama aí Aê, te ordem de quem começou, pra quem terminou, balanço pra MD Muito barulho, quem gostou das rimas do Brenos? Brenos 1x0 e tudo que vai, volta! Meu pai, já tá indo Aê, abaixa o volume da xinha Aê, 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 aê Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! O quê? Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Eu faço o verso que é bom Rima que é bom, então já respeita Perguntaram por que eu fui tomar chuva É pra tirar minhas ideias da seca Você vê, só que agora você não convém Verso é bom, você tá de amarelo Você só vai gostar se você passar de fase Ou no máximo vai amarelo Mas eu faço o verso que é bom Amarelo você não intercala Amarelo pra você é no brau rala Com o rap do raio faz até o mano brau rala Eu faço o verso que é só uma situação Antes fosse, antes foi-se Porque o Breno Zernix te matando de foice Ele quer molhar as ideias Legal mano eu te bato, rima é boa Só que você erra na pala No fim da conta eu não é um nazi desce Eu tomo super braço pra minha alma Mano eu te bato, você tá ligado Rima é boa, só que você não tem sorte Não é brau rala, eu te batendo Isso é a fúria de um Ragnarok Você entende como é que é Só que na rima você fica em choque Toque, toque quem é Eu sou o demônio, me chama de Vadoque, cuzão Você entendeu como é que eu chego Tô na referência e hoje não peça rego Eu tô ligado, só que eu não tô mentindo Você falou de urso, ele me abraçou Adivinha, ainda tô vivo E aí família, vocês ouviram as rimas certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Breno Faz muito barulho Muito barulho, quem gostou das rimas do Breno Levanta uma mão e segura pro Breno, sua milha Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis Uma mão só, levanta e segura pro MT MT, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Breno, 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 16 e 14 Breno, próxima fase, parabéns aos MC, sua milha